Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Por moedas de prata te vendi e mesmo assim se entregou por mim. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Desde o ventre me conheces, tu me escolhesses para ti. Por moedas de prata te vendi e mesmo assim se entregou por mim. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Você consegue adorar nessa noite? Aquele que morreu por você, aquele que foi até o Calvário. Diz e terceiro é Pai, pela minha vida, pela tua vida. Agora é Ele, ao Senhor! A culpa que era minha, Ele ensinou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele ensinou. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. E agora eu vivo em ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia.